Vamos falar de preço de combustível? Vamos nos aborrecer um pouco agora? O preço abusivo do álcool em Maringá leva motorista a abastecer impostos da região. Você sabia disso? É a diferença, é grande. Veja na reportagem. Com o início da colheita da cana-de-açúcar, a baixa no preço do álcool já era prevista. Intensificada a produção, a colheita, a maior parte das unidades já estão em operação, o tempo se apresenta em boas condições, teremos uma oferta maior do produto, que eu acho que deve haver uma nova baixa a partir da semana que vem. Mesmo mais barato, a diferença entre os preços do álcool nas bombas de Maringá e região é grande e deixa confuso o motorista. Um absurdo. É uma coisa que a gente vai em outras cidades, pega preço bem mais em conta e aqui em Maringá é sempre mais caro. Em relação às outras cidades, em relação às rodovias, está muito caro. Uma conta rápida. Se o motorista quiser encher o tanque de um carro popular com capacidade para 55 litros, em Maringá ele pagará 92 reais e 95 centavos. Já se ele for até Marialva, onde o preço de cada litro de álcool sai por 1,35, ele gastará 17 reais a menos. Há motoristas que conseguem economizar ainda mais. Comparado a Campinas que eu cheguei essa manhã, estava 1,17 em Campinas. Então eu acho que está abusivo o valor, né? Eu vou sempre a Londrina e o preço lá em Londrina é bem mais barato, tanto da gasolina quanto do álcool. Aprender essas diferenças é quase impossível. O combustível está sendo repassado aos donos de postos a 90 centavos em média. O presidente da Associação dos Produtores de Álcool acredita num bom senso entre os revendedores. Eu entendo que um preço razoável de álcool, pelo preço que está sendo praticado hoje, pelas unidades produtoras, seria na faixa de 1,30 reais. A tendência é que os preços caiam ainda mais na segunda quinzena de abril. Vai estar abastecido e pode ter certeza de uma coisa, sempre vai ser muito melhor abastecer com etanol do que com outro combustível. Vai ser mais economicamente mais viável e ecologicamente mais correto. Olha, o Sr. Tormena falou um negócio interessante, tinha que girar em torno de 1,30. Eu acho que o governo federal trabalha para isso, isso é ótimo, tem que ser assim. Só que nós temos que refrescar a mente um pouquinho, vamos lá. Existe o produtor, quem planta? Quem planta a cana, que geralmente são os usineiros. Eles não gostam dessa expressão usineiros, é unidade de fábrica, né? Unidade. Tá, aí o usineiro, ele mói a cana e ele produz o álcool. Aí ele manda para quem? Para a distribuidora. A distribuidora, por sua vez, encaminha para os postos de combustível até chegar no usuário comum. Então, olha só, existe aqui os postos e a distribuidora. Então, pelo que a gente entendeu pela declaração dele, o problema está aqui, ó. Entre as distribuidoras e os postos de combustível, que estão abusando do povo de Maringá. Porque na região inteirinha o preço é mais em conta, porque somente Maringá é que é caro o álcool combustível, o álcool etanol e assim por diante. É isso aí que deixa todo mundo indignado. A diferença de preço entre Maringá e Londrina chega a quase 70 centavos o litro. Ah, mas é pouquinho, Léo. Abastece o carro com 40, 50 litros para você ver a diferença que dá. Imagina a semana, a semana. Imagina o mês. Fecha o ano para você ver quanto é que você gastou mais com combustível com relação às outras cidades. Agora, só se houver um acordo geral do cidadão do carro a álcool e abastecer em outros cantos e forçar a baixar o preço aqui. Mas daí as distribuidoras têm que entrar no acordo e os postos também. Porque a gente já ouviu que lá na usina não é o problema. O preço sai mais ou menos tabeladão lá. O problema é que encarece é no meio do caminho.